É Bonita a Gente Água no Ribeirão Lavando as faces da terra Girando cascais no chão Cortando talha de terra Fazendo rastro no chão É Bonita a Gente Vendo lá no sertão brasileiro Às vezes a flor e beijando As folhas de cajueiro E as aves bastam comendo O semente de marmelê É Bonita a Gente Vendo lá no sertão É Bonita a Gente Vendo lá no sertão É Bonita a Gente Vendo lá no sertão Um desafio de poeta e dois cabra bom na tua É bonita a gente ver a beleza do Sertão É bonita a gente ver a beleza do Sertão É bonita a gente ver a beleza do Sertão É bonita a gente ver a beleza do Sertão É só rapido que esse caso é bom Esse caso tem uma pequena coisa mais Gostosinha, mais gostosa, né? É um burrito agora assim, não é?